A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira tem atura ou surta na Planet Dance. Tocando só as melhores do funk. Convoca geral e vem para a Planet Dance. Damas liberadas até a uma hora, depois cinco reais. Neste sábado no Parador Pub tem show de comemoração de dez anos da Soul Rock. Garanta já seu ingresso com desconto no site lagoatv.com.br e venha curtir a noite no Parador Pub. No Palhetas Bar tem música ao vivo com Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo e Grupo Quinto Manancial. Bailecito de dançar sapateando no Palhetas Bar. O couver de apenas dez reais. E no sindicato tem o Baile da Mulherada, onde mulher até a meia-noite não paga ingresso. Se você tem algum evento, vim para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. 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 Obrigado.